Gildo de Freitas, o rei dos trovadores, merece um destaque mais do que especial aqui em nosso canal. Suas músicas são cantadas e regravadas até hoje por artistas não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo. As músicas de Gildo de Freitas não são vagas e sim contam histórias reais. Gildo de Freitas foi um dos maiores nomes da música gaúcha. Sem dúvida, tornou-se conhecido por ser um dos melhores trovadores de sua época, tanto que o chamam até hoje de o rei dos trovadores. Por isso, foi criado um estilo de trova que leva o seu nome, batizado como Léo V. Gildo. Ficou conhecido desde cedo como Gildo. O cantor também era conhecido como Grosso, o qual ele mesmo falava em suas músicas. Gildo, o rei dos trovadores, morreu em 1982, aos 63 anos. Mas o que realmente causou a morte desse brilhante artista é este o vídeo de hoje. E você, já ouviu falar em Gildo de Freitas? Conhece o cantor Gildo de Freitas? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber. Obrigado por se inscrever e ativar o sininho. Vamos para a história. Seu estilo foi muito parecido com o do cantor Teixeirinha, de quem foi rival e por quem era muito respeitado. Léo V. Gildo José de Freitas nasceu em Porto Alegre, no bairro Passo da Areia, em 16 de junho de 1919. Filho de Virgílio José de Freitas e Georgina Freitas, Gildo teve quatro irmãos e quatro irmãs. E de longe, Gildo era o mais respeitado. Esteve na escola apenas sete meses. Profissão foram muitas, mas apenas uma ele se aprofundou. Cantor, compositor e trovador tradicionalista. Gildo começou a trabalhar muito cedo. Aos oito anos de idade, vendia frutas pela vizinhança. Com seu trabalho, muitas vezes ele via alguns amigos de seu pai tocando gaita. Olhando e ouvindo, ele aprendeu a tocar. Muitas vezes, Gildo fugia de casa e algumas vezes ele cuidava dos cavalos em uma cancha. Seu irmão, Alfredo, tinha uma gaita antiga e em casa ele treinava a gaita. Gildo comprou a sua famosa gaita ou sanfona de oito baixos com 20 anos de idade. Até lá, ele já tocava nas ruas com sua sanfona de seu irmão. Por volta dos 16 anos, ele já era quase invencível nos versos e sua capacidade de improvisar era incrível. Aos 18 anos, Gildo animava bailes em diversos lugares da capital gaúcha. Em 1941, ele e Dona Carminha se casaram e passaram a ter uma morada fixa na cidade de Canoas. Gildo e Carminha tiveram cinco filhos. Gildo trazia muitas vezes em suas músicas a sua simplicidade, sua honestidade, sua lealdade, sua coragem e carinho pela família e amigos. Mas em muitas músicas, Gildo e Teixeirinha se atacavam. Cantavam coisas para provocar o outro. Os dois faziam músicas falando de coisas para provocar o outro. Era uma briga que era apenas uma brincadeira. Os dois eram grandes amigos, companheiros, e só faziam isto para divertir o público. No ano de 63, Gildo viajou para São Paulo, capital, para gravar seu primeiro disco, O Vida de Camponês, que fez pouco sucesso nos primeiros anos. A partir de 65, Gildo atingiu o sucesso no Rio Grande do Sul. Mas, após os anos 70, Gildo fazia muito sucesso no país e no mundo. Ele cantou em todos os estados brasileiros, trazendo mais conhecimento da cultura gaúcha ao público, sempre fazendo trovas. Foi considerado o rei do improviso e da trova gaúcha, pois ele fazia versos sobre tudo que tinha em sua mente. Gildo sempre dava muita atenção aos seus fãs, sempre dando autógrafos e tratando todos com muito carinho e dedicação. Em 1949, Gildo desapareceu em todo o Rio Grande do Sul, sendo considerado morto. Mas, finalmente, ele retornou para casa. O motivo do desaparecimento até hoje estão desconhecidos. Em 1956, Gildo tornou-se uma grande atração no programa de rádio Grande Rodeio Coringa. Nos anos 70, Gildo teve várias internações hospitalares por problemas de saúde. Em 1982, foi gravado o seu último disco, o famoso O Ídolo. Segundo o site Diário Gaúcho, Gildo de Freitas faleceu em 4 de dezembro de 1982, aos 63 anos, vítima de insuficiência respiratória. Segundo o site, Gildo levava uma vida desregrada. Seu corpo está sepultado no cemitério municipal 2 de novembro, em Viamão, na Grande Porto Alegre. No dia 4 de dezembro, também foi a morte do cantor Teixeirinha, 3 anos depois, em 1985. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Não esqueça, você lembra de Gildo de Freitas? Já ouviu falar em Gildo de Freitas? Comente aí, eu quero muito saber. Até o próximo. Um grande abraço aí ao Rio Grande do Sul. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei. No ranchinho, e a malvada se aborreceu. Porém, o homem é feio por natureza. Presta, terão sempre o mesmo fim. Eu tenho medo, é só de gente viva. Pelói dos quatro agarradinho, parecia dois barquinhos. E eu descobri o mal tremendo que um cigarro faz. Eu aprendi na escola do mundo. Que possam lhe dar uma felicidade. Eu aprendi na escola do mundo.